Fala aí galera, beleza? Manda aqui a toca, ó Tá frio lá fora agora Tô aqui no carro quentinho, comendo meus bagulhete Hum Esse vídeo é pra agradecer os mil Chegamos ao mil E passamos um pouquinho, tipo mil e oito E com comemoração Troquei minha foto pra uma foto opressora Pra Ver quem realmente tá comigo Entendeu? Sabe como é que é, né? Tem que oprimir, porque aí alguns já fugiram Já tava com o mil e oito, agora tô com o mil e cinco Então três já vazaram Três ficaram com medo Galera O que que eu vou falar sobre Bom, tô feliz porque eu tô com mil Inscritos e esses mil São especiais, porque Tô me aturando, né? Fora aqueles que já tão um tempão, desde o começo Eu tenho aquela turma do antes, o vídeo lá da imigração e o depois do vídeo da imigração Os que estavam antes Me aturavam mais ainda, porque eram vídeos de mais de vinte minutos e tal E eu tive que diminuir um pouco os vídeos, não só por falta de tempo Como Porque eu vi que o pessoal não vê muito aqueles vídeos grandes, né? São interessantes Quem tiver tempo aí, dá uma olhada Que é bem legal Tem bastante informação lá Tem coisa que me perguntam hoje Que eu já falei nos outros vídeos É... Bom Vou ter umas curiosidades de inverno Nesse mil aí O meu casaco Cara Tá vendo essa touca aqui, ó? Vou tirar Essa touca aqui Olha de onde é Ibitipoca Sabe onde é que é Ibitipoca? Minas Gerais Eu comprei essa touca lá Quando eu casei Logo quando a gente voltou de Lodimel A gente foi viajar pra Ibitipoca E... Cara Isso foi em 2003 Tô com a mesma touca Já comprei touca aqui Todo tipo de touca que você imaginar Mas só essa é a boa Só essa é que aguenta O pior daqui Que não é o frio Gente, o frio É uma coisa que a gente segura Deixa eu ligar aqui O ventinho tá no máximo aqui O frio é uma coisa que a gente atura Entendeu? É uma coisa que a gente aguenta O problema aqui é o vento O vento que entra Ele entra por dentro da sua roupa Entendeu? Então você tem que ter um casaco Que ele aguente Não só o frio Quanto o vento E um monte de casaco Vem assim Em dois layers Tá? Vou mostrar aqui o meu Esse meu aqui também é Desde que eu cheguei Que eu comprei ele Ele tem dois layers Por um acaso Eu soltei Tá vendo esse zíper aqui? Ele prende aqui Então eu soltei Porque aí eu consigo usar Tipo, tiro só esse aqui Entendeu? Aí fico com outro e tal E... Mas quando tá muito frio Eu colo os dois Prendo Porque esse aqui Ele é Tipo assim Ele aguenta o vento Ele é impermeável Pra vento e chuva E molhado Então se tiver nevando Vai molhar Mas não vai me molhar E esse aqui é o térmico Na verdade ele não é Tão poderoso Esse aqui é o até menos 15 O outro que eu tenho Que é até menos 40 Ele é de pena de ganso Por dentro Esse aqui é só neoprene Neoprene com pelinho Tá vendo? É... O que acontece é o seguinte gente Não adianta vir pra cá O pessoal vem pra cá Enche de roupa Bota um monte de camisa Um monte de coisa E começa a suar O nosso corpo Ele tem a temperatura dele 36.5 se não me engano Graus Se a gente aumenta O que que acontece? O corpo acha que a gente tá com febre Ele... Como proteção Ele sua E esse aqui é o problema Porque quando a gente sua amigo O molhado do suor Ele vira um... Ele vira um... Como é que fala? Um caminho pro frio E aí congela Você pode tá com a quantidade de roupa Que você tiver Que você quiser Você vai congelar Bota também Você bota 10... 5 meias Aí sua o pé Congela o pé Pô como é que eu congelei o pé? Tava com um monte de meia Porque você suou E o... O suor ele faz um... Ele faz um caminho pro frio E congela teu pé mesmo Então cara Sabe que eu tô embaixo aqui? Camisa de trabalho normal Uma camisa Corvão Camisa Casaco Fechou Ele... O que o casaco As pessoas falam assim Ah vou botar um casaco Porque me esquenta O casaco não esquenta Ele não é um ser que esquenta Ele não tem um botão pra esquentar Ele não tem Você não liga na tomada O casaco ele vai Manter o seu... A temperatura do seu corpo E se ele for muito forte Tipo esse de menos 40 Numa época que agora tá Zero grau Menos um Você vai suar pra caramba Aí você vai sentir muito mais frio Do que se você tivesse a menos 40 Com o mesmo casaco Então essa é uma coisa Vamos pra outra... Pra outra... A... Curiosidade Tá vendo esse cara aqui atrás de mim? Deixa eu ver se dá pra mostrar ele aí Tá vendo esse cara aqui atrás de mim? Esse é o pneu de inverno Famoso Fala oi pra galera aí Pneu de inverno É o seguinte Qual é a diferença dele pro de verão? É... Se você ver o desenho dele Ele é meio gomado Tipo o pneu de lama Né? Ele tem uns frisozinhos no meio dos gomos ali Que é tipo... Dizem que é pra não... Dizem pra... Pra segurar melhor Pra ele faz tipo uma sucção no gelo Que não adianta nada Mas ele... Ele resolve na... Na... Na neve E... O que esse cara tem De especial também Que a borracha dele é mais mole Assim, ela é mais macia Então ela... Ela adere melhor O que não seria legal Você usá-la no verão Porque ela acaba mais rápido Vamos comparar agora Com o de verão Que eu ainda não troquei Que tá no carro ainda Pera aí Deixa eu virar aqui Pra ficar mais fácil Tá vendo aí o de verão? O de verão Ele é frisado Pra água passar batida Água de chuva Então é bem diferente, né? Do de inverno Dia 15 É o... Ixi, peraí Tocou a mão na frente Dia 15 É o dia Pra trocar o pneu Assim Até dia 15 de dezembro Eu sou obrigado A trocar meu pneu Pra pneu de inverno Deixa eu botar de volta É... O... Eu sou obrigado Dia 15 de dezembro A botar pneu de inverno Que a partir dali Vai começar a multa E a polícia Fica de olho, né? Vocês tão mexendo aí Porque eu prendo no volante Aqui no buraquinho No volante E... Dia 15 de março Se eu não me engano Eu já posso trocar Para o de verão De novo Mas não sou obrigado Entendeu? A diferença Eu posso continuar Com o pneu de inverno Se eu quiser Mas a borracha dele É muito mais macia E ela gasta mais Então não vale a pena É melhor trocar o pneu de verão E outra coisa também Parece que ele não é muito bom Pra chuva Porque ele não tem Aqueles frisos retos Aqueles que jogam água Pra trás Então galera Curiosidade de inverno É... Ah! Eu esqueci de falar Uma coisa que eu odeio No inverno aqui Naquele outro vídeo Aqui é o seguinte O tempo fica tão seco Que congela tudo, né? Então até a umidade do ar Vai embora Congela Que as coisas Tipo assim O atrito do carro No ar Normalmente o carro andando E tal Ele meio que Ele cria uma eletricidade estática Então toda vez que eu saio do carro Que eu vou botar a mão Na porcaria da porta Pra fechar Dá um estalo De tipo assim Eu tomo um choque Então isso me irrita muito Que a gente toma choque de tudo Você vai dar um beijo na esposa E tomar choque dela E vice-versa E vai... É choque pra todo lado Então é uma coisa que eu mais... Cara Top 10 do inverno Que eu odeio Tomar choque Então é isso galera Obrigados mil Vocês aí Pô Estão nessa Nessa saga aí com a gente E o inverno está chegando Então espero que você esteja aí com a gente Mais um pouco Com a gente não Comigo né Porque a minha esposa não gosta muito De aparecer em vídeo não E eu também preservo muito Os meus filhos Porque a parada é só eu Eu é o meu hobby Então a gente... Eu estou sempre aqui E... Pô Um abraço pra vocês aí Fiquei com Deus Sucesso pra todo mundo Que a gente merece Fui Fui Fui